É a primeira vez que o deputado Kleber Eulálio assume a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e começa a nova missão com muito trabalho. Entre os que chegaram, os que foram apresentados no final do ano passado e os que já foram lidos este ano, nós distribuímos já 42 processos. Cada parlamentar já recebeu 7 processos para relatar. Eu espero que já na próxima sessão nós tenhamos uma boa parte deles já sendo discutido. O deputado Kleber Eulálio garante que o ano eleitoral não vai atrapalhar os trabalhos na comissão. A frequência é absolutamente normal. Só mesmo na última semana que eventualmente acontece uma ausência maior de parlamentar. Mas a praxe nos anos anteriores, a eleição não tem atrapalhado o andamento da Assembleia. E a principal comissão da Assembleia parece estar pronta para o desafio de 2012. No ano passado, sua deputada Margarete Coelho foi relatora de 69 projetos. Isso demonstra que a casa está trabalhando. Isso me dá uma satisfação enorme com essa legislatura. Aqui eu já tinha uma expectativa muito boa. E nós vimos durante o ano a quantidade de audiências públicas, a quantidade de reuniões que houve, as comissões, esta comissão funcionando plenamente todos os dias. Então isso me dá uma satisfação muito grande de participar de uma legislatura tão atuante. Se for candidato a prefeito de Picos, o deputado Cléber Eulário enfrentará o PSB na eleição municipal. Ontem, para a escolha do novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Cléber Eulário enfrentou um adversário do PSB. E o PMDBista levou a melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se for um prenúncio do que vai acontecer em Picos, seria bom, né? E o PMDBista levou a melhor.